Então nós vamos fazer a apresentação aqui das janelas, alguns alunos já mandaram para a prof, estão mandando aqui as imagens e vocês vão apresentar esse lado interno e lado externo que vocês representaram aí nas janelas, para a gente ver se todos tiveram os mesmos olhares. Será que vai ter imagens, desenhos iguais ou não? Será que todo mundo teve esse mesmo olhar? Não. Por quê? Porque cada um estava na sua casa. Cada um presta atenção de uma forma. Cada um estava em lugares diferentes, né? Cada um teve um olhar diferente. Isso, muito bem, um olhar diferente, é isso aí. Então vocês vão mostrar aí, vão pegar essa janela e vocês vão mostrar, né? Tanto o lado interno quanto o lado externo. Quem quer mostrar o seu aí? Eu. Coloca bem pertinho o B da tela. Profe, eu não estou conseguindo abrir a câmera, Profe. Abre a janelinha aí, B. Profe, eu estou tentando abrir a câmera, eu não estou conseguindo. A câmera. Do zoom aqui. Deixa a Profe ver se eu consigo aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não dá. Você que tem que abrir, o Emanuel. A Profe aqui não consegue. Eu não consigo, eu aperto em estar e vir e não vai. Ó, mostra aí, Bernardo, novamente, pra Profe. O lado, isso. Então depois daí eu te mando foto, só a Profe. Tá, o lado interno e agora o lado externo. Bem pertinho, B. Isso, mais pertinho. Isso, Bernardo, ali, ó, muito bem. Eu estava finalizando. O Wilke também está mostrando aqui, o lado interno. Agora o lado externo, o Wilke. Profe. Isso, ó. Fala, Henrique. Muito bem, Wilke. Eu estava finalizando o meu, só que daí... Estava finalizando hoje, ontem à noite. Só que daí acabou a luz e ficou umas duas horas sem luz aqui. Aí depois tu entrega, tu manda pra professora, tá? A luz acabou do mar. Mais alguém quer mostrar o seu? Quem mais quer mostrar a sua imagem? A Laura ali está com a janelinha. Mostra, Laura. Isso, o lado externo. Muito bem. E o lado interno? Mostra pra Profe. Ah, olhando da janela. Muito bem. Quem mais? Envia foto pra professora, tá, Laura? Mais alguém, gente? Vamos. Cadê os desenhos de vocês? As imagens? Finalizaram a atividade ou não? Será que todo mundo finalizou essa atividade? Então, mostra pro prof, né? Mostra, pode mostrar. Ai, dá pra... Ai, dá pra desculpa, Profe. Desculpa. Mostra aí pro prof. Tá muito pertinho, Rodrigo. Mas no centro da tela. Isso aí. Muito bem. O lado externo. Agora o lado externo. Muito bom. Profe, depois da aula eu já te mando. Ótimo. Então, a galerinha aí não quer mostrar os desenhos, as imagens. Vamos enviar pra professora no particular, tá? Certo? Tá. Ó, a Laura já mandou pra prof aqui. A Cláudia também mandou. A Maria Clara também mandou. Ó, bem lindo. Quer mostrar, Maria? Não queres mostrar o teu? A Cláudia também não quer mostrar? Ó, Profe, a foto é pra gente mandar pelo e-mail ou pelo WhatsApp? Pode mandar pelo WhatsApp. A Profe vai mandar o e-mail da Profe aqui no grupo pra vocês enviarem também, tá? Caso vocês queiram enviar por e-mail, deixa a Profe colocar aqui. Ó, então, vocês vão enviar pra professora e vocês... Ó, eu fiz um novo e-mail. Vocês vão mandar para esse aqui, tá? Quem já enviou pra Profe, tranquilo. Tá? Quem não enviou ainda... Ô, Profe, aqui na minha janelinha, quando eu fui tirar, deu uma rasgadinha. Daí, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu não botei fita, mas aqui do outro lado, eu até esqueci de perguntar. Tá com fita, daí eu não consigo desenhar. Daí eu posso fazer, tipo, aqui assim nessa parte, só que daí vai ficar do outro lado de ponta cabeça. Pode, senhora. Pode. Que daí ficou, você fez ao contrário, né? O meu também rasgou, só que aí eu botei... Eu recortei o pedaço que sobrou. Ah, tá. Fez diferente, né? Vou botar a outra partezinha ali. Aí faz... Quem se rasgou essa parte ali branca, vocês vão pegar um pedacinho da folha espit e vão cortar do mesmo tamanho desse aqui e colocar ali dentro. Ô, Profe, pra te mandar por e-mail... Quem já mandou pelo WhatsApp, pode deixar. Aí, quem não mandou ainda, manda para o e-mail da professora. Só colocar o nome direitinho. A matéria, tem que colocar ali a matéria filosofia e descrever qual é o trabalho que está enviando. Tá bom? O e-mail vai aparecer como o e-mail da minha mãe, tá bom? Tá. Daí só descreve lá, ó. Aluna... Dá um exemplo da Ana. Aluna Ana Júlia Batista. Trabalho de filosofia. Aí, fazer a... Fala sobre o trabalho ali. Trabalho de filosofia, página tal, sobre janelas, né? Olhar para fora de dentro, tá? Para a professora saber qual o trabalho que está sendo enviado. Oi? O meu rasgou em vários pedaços que deu um acidente. Eu estou tentando arrumar ainda. Tá. Mas eu já pintei a paisagem. Tá, daí envia para a professora. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, vocês vão enviar para a professora, tá? O e-mail a prof colocou lá no grupo, já certinho. Tá bom? Então, coloquem lá para a professora o e-mail certinho, a descrição lá, né? Da atividade, no caso de filosofia, página certinho, tá bom? Aí, na número dois, ali, depois que a gente fez essa janela, fizemos a imagem sobre a... O lado externo e interno, né? Do espaço onde nós estamos e o que a gente está vendo. Vocês vão registrar ali na apostila número dois, que diz o seguinte, ó. Deixa a prof compartilhar com vocês aqui a nossa apostila. Eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa apostila, tá? Deixa eu pegar. Um gatinho, um gatinho. Gente, desliguem o áudio aí, por favor. Quem está com o áudio ligado, desligue. 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 O prof vai compartilhar aqui com vocês. Estão vendo aí a tela compartilhada? Tá carregando ainda. Aí, foi. Tá bom, foi, né? Ah, peraí. Deixa a prof trocar, não é essa. É pra responder... A número dois, ali. Vocês vão responder a número dois, que diz o seguinte, ó. Registre os motivos que levaram a escolher essas duas paisagens. Daí, escolher a paisagem externa, né? De... Aí, vocês vão fazer a descrição ali e por quê. E escolher a paisagem interna e por quê. Enquanto a prof compartilha aqui a tela com vocês, da nossa apostila, vocês irão respondendo ali que a gente já vai fazer essa socialização, tá? Em que página... Página três, ali, a número dois. Ó, já está aí compartilhando a tela com vocês. Só deixa carregar. Vamos ver se carregou. Tá carregando, tá? Deixa carregar lá, que daí a prof já coloca. Então, escolhi a paisagem externa, qual paisagem você escolheu, e escolhi a paisagem interna e qual que você escolheu. Porque ali, né, tem que justificar também, tá? Ó, carregou. Deixa a prof ver se é essa daqui. Tá? Tá? Estão vendo aí? Tá carregando. Aqui, ó. Já carregou. Já carregou, né? Então, aqui, ó. Deixa só a prof colocar lá pra cima. Deixa carregar aqui, que a professora já coloca. Pera aí. O que tá carregando aqui a tela ainda. Pera aí. A prof vai tirar e vou deixar carregar toda a tela, tá? Porque senão ela vai ficar aqui pesando na nossa tela do Zoom. Responderam aí as duas perguntinhas? Tô respondendo. Ah, tá. Entrou mais alguém na aula? Depois que a professora fez a chamada? Eu entrei depois. A prof já deu a presença pra você. Já anotei ali. Então, vamos lá. Deixa a prof ver se carregou. Tá demorando pra carregar essa página hoje. Mas vamos fazer assim. A hora que carregar, a prof compartilha aí. Tá bom? Então, quem quer falar aí a sua escolha das imagens, tanto externa quanto interna? Quem quer falar? Quase levaram, Henrique. Pode falar. Só falta botar uma coisa. Daí eu já boto. Pronto. Eu coloquei o mesmo motivo nas duas. Tem problema? Não. Pode falar pro prof. Qual foi o... Pode? Pode. Eu escolhi a paisagem externa de uma menina porque no momento em que estamos vivendo, devemos duas meninas conversando e faz sentido. E no outro eu coloquei a mesma coisa. A paisagem... Eu já boto. A paisagem interna é você dentro lá, você olhando pra fora, né? Sim. Então, ali você tem que colocar, no caso, você, né? Você está olhando pra janela do lado de fora, né? Para fora. Daí ali, o que você colocou? Porque aquela imagem chamou atenção? Não, prof. É que eu fiz assim. Eu fiz o lado interno. Tá. Que é o lado de fora, né? Não. Interno é dentro. Ah, tá. Tá. Eu fiz o lado interno de uma menina dando oi. E do outro lado eu fiz, tipo, a menina... Pera, eu vou te mandar a foto aí e você vai entender. Tá. Então, do lado interno, você estaria na janela dando oi para quem está lá fora, é isso? É. Isso. Ah, tá. Eu posso dizer o meu? Pode. Eu escolhi a paisagem externa da janela do meu quarto porque é onde minhas cachorras ficam, o portão da minha casa. E porque eu gosto de brincar ali. E eu escolhi a paisagem interna do meu quarto porque gosto do meu quarto e é um lugar bem legal. Muito bem. Quem mais? A Luma mandou imagem aí do prof. Professor. Oi, pode falar. Eu só falo eu desenhar, mas eu já escolhi as imagens para eu fazer. Tá, pode. Eu escolhi a paisagem externa de montanhas, pois acho extremamente natural e agradável. Eu escolhi a paisagem interna do meu quarto porque dá uma sensação melhor e mais realista do interior de uma casa. Muito bem. O que mais? Mais alguém? Mais ninguém quer compartilhar aí a sua paisagem? Cadê o seu aluno? Pode. Pode, prof. Pode. Eu escolhi a paisagem externa da minha janela porque acho legal aonde eu brinco e onde está a minha cachorra quando ela fica brincando. Escolhi a minha paisagem interna da sala de estar porque eu acho que é meio interessante. Muito bem, Otávio. Parabéns. Quem mais? Posso, prof. Pode. Escolhi a paisagem externa de um porto só porque é um dos melhores desenhos que eu sei fazer, pois desenhar não é o meu forte. Escolhi a paisagem interna de uma garota de frente para a paisagem porque a desenhei de frente porque não sei desenhar muito bem. Desenhou de frente porque talvez ela esteja na sua frente, né? A visão ali também, né? A parte de trás dela para mim é mais fácil desenhar porque eu não sei desenhar. Tá bom. Mais alguém? Muito bem. Mais alguém aí quer compartilhar? Não? Cadê o pessoal que gosta de falar do sexto ano? A Manuela. A Manuela não está... A Manuela. Vamos lá, então. Mais alguém quer falar? Então, vamos seguir adiante. Na outra atividade, então, ali vocês têm que registrar. Já que vocês não querem falar, né? Vocês vão registrar ali, tá? Na postilha de vocês, qual foi as escolhas, né? Aí, tanto da imagem interna quanto externa. E enviar para a professora lá no e-mail que a prof colocou no grupo, tá bom? Na outra página, nós vamos continuar falando sobre esses olhares. Deixa eu ver se carregou aqui a nossa apostila. Se não, a gente... Deixa eu fazer aqui se carregou. Galerinha, não carregou. A gente vai fazer assim. Aqui, ó. Carregou. A professora vai colocar lá. Peraí. Deixa eu botar aqui. Carregou, tá? Então, a prof vai compartilhar com vocês. Aqui. Ó. Estão vendo aí? Chegou? Sim. Chegou, né? Então, a prof vai aumentar aqui a tela. Então, olha só. Vocês vão lá na página 4. Tá? Na página 4, vocês vão encontrar essa imagem aqui, ó. Olhares. Você notou que muitas vezes as palavras olho e olhar são utilizadas também para nomear algumas experiências ligadas a outros sentidos. Além da visão, né? Então, a gente pode ver. Além da visão. O que é essa visão? Vocês já perceberam que quando a gente quer falar alguma coisa? Quer ver alguma coisa? Né? A gente coloca essa palavrinha aqui, ó. Olha que música bacana, né? Olha o que ele está falando. Né? Ai, deixa eu ver, né? Deixa eu olhar. Então, a gente muitas vezes acaba falando, né? E nós colocamos essa palavrinha, né? De olhar, né? Para chamar a atenção. Tá? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo algumas frases pertinentes, né? E a gente nem se dá conta que a gente está falando, né? Desse olhar. Desse olhar que os nossos olhos ali podem ver alguma coisa. Quando a gente... A Pro sempre fala para vocês, né? Que quando a gente quer ver alguma coisa... Quando a gente quer ver alguma coisa... A gente tocar. A gente tocar. A gente precisa simplesmente... O Pro... Diz para todo mundo desligar o áudio que fica melhor. É, galerinha, desliguem aí os áudios, tá? E a gente precisa simplesmente ver, né? A gente faz essa invenção ali. Ai, deixa eu ver. Vai lá e toca, né? Tem um penal bonitinho lá em cima da carteira. Um copo, uma garrafinha, uma caneta. Ai, deixa eu ver. Né? Não basta ver com os olhos. Tem que o quê? Tocar, né? E a mesma coisa acontece aqui, né? A música a gente ouve. A gente não olha, né? Mas, acabamos falando, né? Olha que música bacana. Né? Ao contrário, deveria ser, né? Escute essa música bacana. Preste atenção nessa música bacana. Né? A música a gente ouve e não olha. Mas, acabamos falando, né? Desse olhar para a gente chamar a atenção. Ali vocês veem uma imagem também de uma mãe brigando com um menino. Né? A mãe está brigando com o menino. Ela está fazendo assim, né? Com o dedinho apontado. Está falando, olha aqui. Né? Como se ele tivesse feito alguma coisa errada e a mãe está chamando a atenção dele. Né? Percebam que aqui, ó. No lugar da orelhinha. Aqui, ó. Do menino. Vocês estão vendo o quê ali? O quê que vocês estão vendo ali? É... Os olhos. Que, na verdade, é para ele escutar, não olhar. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, o olho, no caso do menino ali, está no lugar da orelha, né? Para ele ouvir, né? Olha aqui, como quem disse. Preste atenção aqui, né? No que eu estou falando. E na outra, vocês têm mais, ó. Olha que comida saborosa. Olha onde é que está o olho aqui. Onde? Está na língua. Está na língua, né? Precisa eu olhar a comida? Eu vou olhar a comida saborosa, né? Mas eu vou ver a comida, né? O aspecto dela, se ela está com aspecto bom. E também, eu só vou sentir essa comida saborosa a partir do momento que eu colocar na boca. Eu não vou olhar. Né? Ó. Olha que comida saborosa. Então, o olho ali está fazendo diferença na língua. A outra imagem. A mesma coisa, a outra imagem. Ó. Aqui, ó. Comer com os olhos. Gente, come com os olhos? Não. 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 Mas esse ditado quer dizer que come muito até demais. Quer dizer? Come mais do que deve. Mais do que deve. Isso mesmo. Olha lá, ó. Pronto. Oi? Isso é idêntico. Hã? Isso é idêntico a mim. Comer com os olhos. Ah, é? E ali. Olho grande, né? É, isso aí. E ali ao lado, vocês têm, ó. Ter o olho maior que a barriga. Olha lá, ó. Ter o olho maior que a barriga, né? Quer dizer... É que a pessoa não consegue comer tudo aquilo, mas ela quer e bota lá no prato, mas depois não come. Isso mesmo, né? Teve um desejo maior. Não foi, tá bom? Não foi. E aqui, vocês têm outra imagem, ó. Ver com as mãos. É aquilo que a professora falou, né? Ai, deixa eu ver. Vai lá e já toca no objeto. Deixa eu ver. Em algumas... Em alguns comércios, né? Diz assim, ó. Não toque. Não há necessidade de tocar, né? Não há necessidade de apalpar, né? Aquele objeto, de tocar, de... Simplesmente olhar com os olhos. Não precisa ver. Não precisa ver ali com as mãos, né? Os meus olhos já são capazes de fazer isso, né? A não ser, então, aqui, ó. Quem tem uma deficiência visual. Daí já é totalmente diferente, né? Mas os nossos hábitos, o nosso costume, né? É tocar tudo que a gente vê. E muitas vezes não há necessidade. Então, o olho está onde aqui, ó? Nas mãos, né? Ó, nos dedinhos. Né? E aqui, na última imagem, o que vocês veem ali, gente? Ver com as mãos. Aqui, ó. Nessa imagem que a professora está com o mouse. Receber muitas informações pelos olhos. Isso mesmo. Então, vocês têm um olho aqui, ó. Enorme. Ele está conectado, né? Receber muitas informações. Então, ele está conectado. Lá no computador, né? Na rádio. Ó, o rádiozinho lá, ó. Ó, o rádio, né? No que uma pessoa está falando lá no, né? Em voz alta lá. No microfone, né? Pode ser. Aqui, informação também no livro ou na revista. E aqui no meio televisivo, né? Televisão. E aqui no jornal. Então, receber várias informações de várias formas, né? De uma vez só, podemos dizer isso. Então, a gente acaba tendo isso aqui, ó. Como hábito. E a gente não percebe, né? Que esse olhar, ó. Esse olhar, né? Muitas vezes, tá? As palavras olho e olhar são utilizadas também para nomear novas experiências ligadas aos outros sentidos, né? Então, é isso que a gente vai ver agora. Que tipo de olhar? Que tipo de... De visão que nós temos, tá? Aqui embaixo, nós vamos ver, ó. Depois, a prof. já passou a ler adiante. Aqui embaixo, a gente vai ler dois parágrafos. A Ana Júlia Batista pode ler para a professora. É o último, prof. ou é o Olhares? Aqui, ó. Aqui embaixo. Quando alguém diz... Quando alguém diz... Quando alguém diz, olha que música bacana, está solicitando a nossa audição. Se uma pessoa fala em comer com os olhos e ter o óleo maior que a barriga, ou exclama, olha que comida saborosa, indica, isso indica o palador. Já a expressão ver com as mãos refere-se ao tato. Esses exemplos mostram que a palavra olhar tem diferentes significados, sobre os quais podemos pensar e dialogar. Além disso, é importante refletir sobre a atitude de olhar que diz respeito a diferentes formas de perceber e sentir. Afinal, por meio dessa atitude, aproximamos a realidade que nos cerca? Muito bem, Ana. Então, olha só. Tudo isso que a Ana acabou de falar é aquilo que a gente havia conversado, né? Sobre essas imagens, né? Quando a gente diz, ó, olha que música bacana. Nós queremos falar, né? Na nossa audição, né? Em vez de falar, olha e não. Escute, né? Como a professora já havia falado. Lá na outra página... Então... Não, Fê, para grifar isso aqui ou não? Não há necessidade, não precisa. Lá na outra página, vocês vão ver essa imagem aqui, ó. Ó. Desse olho. Alícia, pode ler para a professora o primeiro parágrafo lá. Da página 5. Esse olhar é como transportar dentro de nós? Isso. Olhar é como transportar dentro de nós algo que está fora. Uma máquina fotográfica funcionando a cada picada. Um clique, uma foto, uma imagem vista pela primeira vez. Detalhe uma percepção e uma sensação que acontece em nós. Em nós. Otávio, pode ler o segundo. O que que foi, prof? Pode ler o segundo parágrafo. Ah, tá. Além disso, de acordo com o tempo, com nossos interesses e nossas experiências, lançamos olhares diferentes para as mesmas coisas. Assim, cada possibilidade de olhar representa um novo clique e forma uma nova percepção no pensamento. Isabela, pode ler para a prof. O terceiro. Olhando para o mar em uma tarde ensolarada ou chuvosa, durante o dia ou a noite, ou enquanto caminhamos na areia, ou fazemos um passeio de barco. Capitamos distintas imagens e temos diferentes sensações. Isso também acontece quando vemos o pôr do sol na infância ou na idade adulta, pela janela da nossa casa, ou do alto de uma montanha, e assim por diante. Henrique, pode finalizar ali o parágrafo. Além disso, existem formas de olhar que se voltam para algo que está dentro de nós, na mente ou na memória. Esse tipo de olhar parte do nosso interior e se expande para além dele. Permite, assim, descobrir mais sobre nós mesmos. E também contribuir para expressarmos nossos pensamentos e sentimentos. Muito bem. Então, olha só, galerinha. O que a gente viu aí? O que é esse olhar? É como transportar de dentro. É aquilo que a gente está vendo lá dentro de nós para fora. E o que a gente pode falar? Que cada um tem um olhar diferente de determinadas coisas. A gente pode ver um quadro, uma obra de arte. E a gente pode dizer, nossa, que obra de arte linda, bonita. E outros podem dizer, nossa, achei sem graça, não tem nada a ver. Então, dependendo desse nosso olhar, a gente vai fazer uma interpretação. E o que vocês entendem por esse olho aqui? O que vocês acham? O que vocês entendem nesse olho? O que vocês acham que ele está representando aqui? Eu não entendi muito bem. É um olho com um zíper. Um olho com um zíper. E o que isso representa para nós? O que ele quer dizer aqui? Para mim, espionagem. Espionagem? Espionagem? Será que é uma espionagem? Eu acho que é tipo o zíper que a gente fecha. O limite da nossa visão. Isso, o limite. Quer dizer que nós temos visões diferentes. Alguns podem deixar ele aberto, como está. E alguns podem fechar. Querer ver, não querer ver aquilo que está diante da sua própria visão. Só ver aquilo que acha conveniente. Aquilo que acha que é bom para si. Não achar o que está ali de acordo com o que está vendo. Então, esse zíper, ele quer dizer que ele pode estar com os olhos abertos e também com os olhos fechados. Ali embaixo, o prof. retoma aqui. Aqui embaixo, na atividade 1, tem uma atividade para vocês fazerem. Vocês vão fazer. A prof. vai dar 10 minutinhos para vocês e depois eu chamo vocês novamente. Pode ser? Tá bom. Tá bom? Pode ser. Sim. Ok? Então, ó. Falta um minutinho para a nossa conexão cair. Daqui a 10 minutinhos, a prof. chama vocês e a gente faz a correção aqui da página 5. Tá bom? Por quê? Atividades. Joia? Sim. Ó, então eu já chamo vocês, tá? Deixa a prof. tirar aqui. Ó, essa daqui, ó. Tá? Daqui a 10 minutinhos, a prof. chama vocês para a gente conversar sobre ela.